Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu vou falar com vocês sobre cognatos. Para começar, o que são os cognatos? Os cognatos são as palavras que são parecidas nos dois idiomas, no nosso caso, em português e em inglês. Então, essas palavras, normalmente, elas têm um origem comum, elas vêm do latim ou vêm do grego, e por isso são muito parecidas, são parecidas em forma e têm o mesmo significado. Obviamente, existem os falsos cognatos, que são palavras parecidas, porém com significados diferentes. Você tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, mas não se preocupe, em inglês eles são pouco numerosos, pouco frequentes e, com o tempo, você vai logo aprendendo a diferença entre eles, quais são os cognatos, com o mesmo significado, e quais são os falsos. Então, eles são um importante ponto de partida, porque, mesmo que você tenha muito pouco vocabulário em inglês, essas palavras você identificaria imediatamente, mesmo que você estivesse começando a estudar em inglês hoje. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, nós temos possible e temos possível, em português. Nós temos problem, em inglês, e temos problema, em português. Então, são palavras que normalmente são muito parecidas e você deve, sim, contar com elas. Numa leitura em que você, inicialmente, ocorra os olhos pelo texto, você deve observar esses cognatos, que seria o seu vocabulário mais familiar, e formular a hipótese sobre o tipo de assunto que esse texto está tratando, baseado nesse cognato. Em certos textos, você pode encontrar até 40% do vocabulário composto por cognatos. Isso valeu muito. Por exemplo, em textos literários, você pode ter uma média de 20% de combinados. Já em textos científicos, a tendência de percentual de combinados ser muito maior, ocorre em função do vocabulário científico ter, em várias línguas, um origem comum, normalmente latim ou grego. Então, em textos científicos, em textos acadêmicos ou textos técnicos, a quantidade de combinados normalmente é muito maior do que, por exemplo, em textos literários. Em textos literários, normalmente, aparecem muitos diálogos, conversas no cotidiano, então, realmente tem uma frequência um pouco menor de combinados. Mas, se você partir para reportagens, textos científicos ou textos acadêmicos em geral, você vai encontrar uma boa quantidade de combinados. Então, ou seja, ao começar a fazer uma leitura, o primeiro aspecto que você deve revisar são os combinados. Observe o texto, do início ao fim, e observe esse vocabulário conhecido, que você conseguirá, logo de início, já ter uma noção geral do texto. Lembre-se que, por enquanto, eu não estou propondo que você compreenda o texto como um todo, mas que tenha uma noção ou uma, vamos dizer, previsão do assunto que vai ser tratada. Os outros detalhes, nós vamos ver nos próximos vídeos, como que você vai atingi-los. Mas, por enquanto, no seu primeiro contato, você precisa é obter essa ideia geral. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como deve ser feita essa leitura geral do texto, para você obter ideia geral do texto, baseado nos combinados. Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, se inscrevam no meu canal para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos. E eu espero que eu possa ajudar vocês a aprender a ler textos em inglês. Bom, então, até a próxima. Tchau, tchau!